O vídeo mostra o momento do ataque da torcida organizada do Goiás contra torcedores do Vila Nova, na porta de uma distribuidora de bebidas no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Essa teria sido apenas uma das confusões entre os torcedores rivais, que terminou com um adolescente de 15 anos ferido na cabeça. Primeiramente, por volta das 19 horas, houve uma briga numa distribuidora no Jardim Novo Mundo entre torcedores do Vila e do Goiás. Cerca de oito torcedores do Goiás agrediram torcedores do Vila. Depois desse encontro, um dos torcedores do Goiás identificou um rival e decidiu fazer vingança. Com um amigo, eles foram de moto até o endereço onde o menor mora. Lá, o agressor bateu nele com um pedaço de madeira. A tia da vítima pediu ajuda para a polícia e o adolescente foi trazido aqui para a unidade de pronto atendimento do Jardim Novo Mundo. Aí, logo após isso, por volta das 21 horas, nós recebemos um chamado via Copom 190, de uma confusão entre torcedores do Goiás e do Vila novamente. Então, dois torcedores do Vila Nova e uma motocicleta foram atrás de um torcedor do Goiás, que estariam envolvidos nessa confusão. Eles foram até a residência desse indivíduo, chegaram lá, quebraram o portão da casa desse indivíduo e agrediram ele com um pedaço de pau. Trinta minutos depois da agressão, o autor foi identificado como Rian Marcos Pereira da Silva, de 21 anos. Ele estava na porta de casa quando foi preso. Com ele, foi apreendido camisetas à torcida organizada, um pedaço de pau e um facão usados na agressão. Ele já tinha sido preso pelo crime de tráfico de drogas. No celular dele foi encontrada uma conversa que avisa para outros amigos da torcida esquadrão que bateu no rival. Um dos participantes pergunta, bateu bom? E Rian responde, tomou, viu? Sorte dele que o povo dele apareceu, peguei ele na garagem sozinho. Ainda explica como entrou, arrombei o portão e entrei. Além dessas mensagens, ele gravou áudios contando como tudo aconteceu. E ele ainda saiu com a cabeça rachada, vai ter que dar ponto, pode crer, Rian. Uma omeletinha lá da bandeira, eu peguei, dei um pau nele, queria prender. Acabou que saiu um azar para nós, vocês sabem, né? Porque ele chutou o portão do Rian, não bateu ninguém. Aí os moleques foram lá e racharam a cabeça do moleque. Para a polícia militar, Rian disse que fez isso para se vingar do menor, que com outros torcedores teriam batido nele horas antes na porta de um supermercado. Mas a única prova de briga entre os torcedores é o vídeo gravado na porta da distribuidora de bebidas. Na central de flagrantes, a família da vítima não quis representar contra o autor da agressão. Depois de ser ouvido, o torcedor foi liberado. Como ocorreu o crime de lesão corporal leve, depende da representação da vítima. Então, a autoridade policial, o delegado, ouviu todos os envolvidos, né? E aí eles têm o prazo de seis meses para fazer a representação. E aí E aí